Unir técnica, prática e teoria a serviço da qualidade da nossa cacauicultura é o que movimenta a região rumo ao desenvolvimento, né? Hoje é aniversário de dois meses da TV Cacau, mas a nossa região ganha mais um presente. A primeira turma de tecnologia em produção em cacau e em chocolate está se formando hoje. E junto com ela, uma nova forma de se entender o mercado, as oportunidades e possibilidades de trabalhar com a cultura agro que mais tem a cara do nosso Brasil. O que e como pensam os nossos novos profissionais? Por que eles escolheram este curso de cacau e chocolate? As dificuldades que enfrentaram no caminho e o que esperam do mercado de trabalho é a pauta prioritária da sua TV Cacau. Há dois meses, produzindo conteúdo com fruto do conhecimento. Foram três anos de estudo e dedicação para se obter o certificado acadêmico naquilo que eles sempre amaram fazer. Climério Neves, 30 anos, jovem proprietário de fazenda de cacau, cresceu convivendo com o universo fascinante da cacauicultura e decidiu aprimorar o conhecimento para levar ao campo também o que os livros ensinam. Quando surgiu o curso, eu estava morando em Coracy, aí uma prima minha falou, Climério, onde é o curso bom e tal? E no primeiro momento eu falei, pronto, esse eu vou fazer. E aí foi que eu me matriculei e aí vim me apaixonando mais ainda, porque o quanto a gente conhece ali do cacau na família é só o básico e tal. E quando a gente parte para o curso, a gente tem mais um conhecimento maior que não tinha. Jorge Farias, a experiência dos seus 50 anos em acompanhar o trabalho técnico dos trabalhadores de fazendas o fez querer ir além. O que me fez escolher esse curso de tecnologia em produção de cacau e chocolate foi justamente eu vim de uma origem, né, de família que trabalhou, que teve fazenda de cacau e a gente via aquilo diariamente, né, trabalhadores, final de semana, o avô ali pagando os trabalhadores, levando a gente para a roça, aquela questão. E isso depois estudei na EMARC, em Uruçuca, que é uma escola que na época era ligada à agricultura, né, e eu fiz o curso de tecnologia de alimentos. Em seguida, 30 anos na área de cacau, na área de produção de cacau, né, exercendo várias atividades dentro desse processo. Quando surgiu esse curso, eu falei, poxa, eu vou me aprimorar. Os dois representam uma turma de nove alunos, que assumem hoje o desafio de ser a referência de uma qualificação profissional a qual o mercado irá reconhecer as habilidades adquiridas em uma formação que foi intensa, inovadora e desafiadora. Poxa, tem momentos que a gente fica assim, né, poxa, eu consegui chegar até aqui, né, realmente não é um curso, assim, fácil, né, tem que se dedicar, tem que estar acompanhando as exigências, né, sabe que o nosso nível aqui, né, vou fazer propaganda ali, mas assim, o nível dos nossos professores é muito alto, né, de mestrado para lá, então, eles já têm a bagagem deles, cobram, né, e nós temos que acompanhar, nós estamos fazendo a primeira, a primeira colação de grau, né, e eles já estão lá na frente, e assim, a gente fica feliz pela essa exigência também, mas assim, nós começamos com 22 colegas, colegas, infelizmente, né, muitos não acompanharam, por motivos diversos, né, teve um colega que teve um acidente, né, outros porque realmente trabalhavam e não era compatível, né, com a questão, ele acreditou que dava, mas o curso é puxado, você tem que estudar de manhã, de tarde e de noite, né, de noite é o nosso horário, mas quando a gente sai de lá, a gente vai para casa madrugar, né, e no outro dia continuar para dar conta, porque o trabalho é puxado, é três anos, mas é como se fosse quatro ou cinco. A cacauicultura é a cultura agro que depende potencialmente da qualidade técnica e profissional do ser humano. Aqui, as máquinas não substituem o olhar nem as mãos do homem. Uma cultura que emprega direta e indiretamente um milhão de profissionais tem sempre campo para mais, pois da planta até a barra há um mundo de informações que precisam ser conhecidas, reconhecidas e decifradas. O que nós conseguimos na faculdade, quando nós entramos, nossa ideia, a minha, era de que o cacau que chegasse lá e te transformava, e fazia o melhor, e as máquinas davam conta. Ele, pela experiência dele mais na área do campo, ele acreditava que ele fazia o cacau, você tem que começar pensando o solo. Qual é a área que você vai utilizar? É uma área cabruca? É uma área aberta, a pleno sol? Qual é a variedade que você vai colocar naquele espaço? Se sua planta tem nutrientes suficientes naquele espaço, se você tem que fazer a correção do solo? Eu tenho notado que as indústrias, as grandes moageiras, elas estão mudando o seu procedimento, o seu processo. Não é o mesmo de 20, 30 anos atrás. Justamente, é também aprendendo com esses exemplos, com esse pequeno produtor, das pessoas que estão à frente fazendo esse processo. Todo este conhecimento contou com a dedicação de profissionais que sabiam do grande desafio que tinham em formar a primeira turma de um curso necessário para uma região, mas inovador para o universo acadêmico. A coordenadora do curso, professora Silene, sabe bem como foi desafiador chegar até aqui. Gostaria de falar aqui um pouco sobre a turma de tecnologia em produção de cacau e chocolate, primeira turma desse curso que está formando hoje, que foi uma trajetória muito difícil, com essa questão da pandemia. tecnologia, nós temos três anos, o curso são seis semestres, e apesar dessas dificuldades todas que a pandemia proporcionou, ao mesmo tempo também nos possibilitou a se reinventar. e os alunos foram verdadeiros guerreiros em se adaptar a um novo método de ensino, ter conseguido resistir e chegar ao final do curso. e o primeiro semestre desse ano também, quando eles estavam finalizando, conseguiram realizar os seus estágios supervisionados, aproveitando aqui também o momento para agradecer as instituições que nos facultaram essa possibilidade de receber os alunos para estágio. E com isso fica uma grande satisfação, tanto para a coordenação do curso, para a faculdade, bem como para os próprios alunos, pois a maioria dos alunos já estão inseridos no mercado de trabalho. O bom é que eles reconhecem, né? O Jorge e o Clemério não escondem a emoção de lembrar que foi pela força dos seus mestres que eles concluíram mais uma etapa das suas vidas. Bom, nós temos, nós estamos em elogio, não posso nem, eu posso falar sobre elogio, mas vamos, é o Paraní, nós somos uma paranífera e patrona, nós escolhemos os nossos professores, a nossa coordenação, pessoas que estão no dia a dia conosco, como você mesmo bem colocou, pegou na nossa mão e falou, nós vamos por aqui, por esse caminho, siga-me. E nós seguimos, né? Tivemos algumas dificuldades, né? Fizemos muitas visitas técnicas nas fazendas para ver como é que funcionamos. Pegamos na equipa aminotrada para fazer a coleta do solo. Nós vimos como é que desenvolve lá a vassoura de bruxa, vimos como é possível controlar, fazer esse processo, né? Hoje já existem recomendações de você ter esse manejo mais constante para você evitar uma árvore muito alta, que você tenha condição de você estar fiscalizando essa árvore constantemente, para que essa não contamine outras e outras e outras árvores. Então, assim, os mestres essenciais. Sem eles, nós não teríamos aprendido nada. E uma coisa que eu vou destacar aqui foi agora, no finalzinho, porque vem o TCC. E o TCC é a parte mais complicada, que, ao mesmo tempo, não é. Você vai só apresentar o que você viu e o que você se dedicou e o que você aprendeu. Mas quando fala TCC, todo mundo já sabe, né? E eu mesmo agradeço ao meu orientador, a todos os outros professores, especialmente a ele, porque foi aquele incentivo no final, vamos, vai dar certo, vamos conseguir, não vai desistir, professor Sival Menezes, que foi fundamental também. Vou tecer breves comentários a respeito do trabalho realizado pelos alunos Climério Neves e Jorge Farias. Nossa orientadora. É, nossa orientadora. Então, o senhor Jorge viu, assim, as dificuldades, chega a minha roupa, as dificuldades, quem trabalha e estuda e tem família. Então, é fundamental, porque, às vezes, também, você tem um professor que ele está ali, passa o que ele sabe e não quer saber se você aprendeu. E nossos professores, não. Se você não aprendeu, ele volta. Não, a intenção aqui é vocês aprenderem, para vocês passarem para outras pessoas. Foram dois temas que eu considero relevantes para a realidade local e regional. O Climério defendeu o objeto que foi a crise econômica que assolou a região cacaueira do sul da Bahia e novos desdobramentos sobre a produção do cacau e chocolate. O caso da fazenda Sagarana, no município de Quaraci, Bahia, é um tema relevante, considerando os problemas que a região cacaueira vem enfrentando por conta da crise cacaueira, situação que se estendeu ao final da década de 1980 até os dias atuais, porém, com novos desdobramentos, novas saídas, novas oportunidades, principalmente no contexto no caso do trabalho de Climério, principalmente a verticalização, ou seja, a agregação de valor na atividade cacaueira com o uso das novas tecnologias. E o tema é defendido pelo aluno Jorge Farias, ele tem também grande importância, está no mesmo contexto, que é a influência da tecnologia na agricultura familiar. Um estudo de caso do projeto no assentamento Nova Vitória, no município de Ilhéus. Nós percebemos, muitas vezes, a necessidade de que haja uma política pública, inclusive, no contexto da assistência técnica e extensão rural para apoiar os pequenos agricultores. E se os professores seguraram a onda de um lado, é claro que durante a pandemia, outros personagens se fizeram fundamentais. Como passar por esse desafio sem contar com o apoio incondicional da família? Minha família foi magnífica, né? Tem momentos que a gente está lá com as atividades para fazer da casa, né? Ajudar dentro da família, da doméstica, e, assim, é até entender que aquele momento ali é do meu estudo, né? De estar ali na aula, naquele horário de 18h30 até as 22h, nada a fazer, só estudando. E depois, se tivesse algo ainda, e também suportar, né? Uns colegas que às vezes chegavam nessa questão de, né? Pelo dia, nós estávamos lá, reunidos, estudando, amanhecendo, né? Vai nas noites, às madrugadas, para fazer os trabalhos e, realmente, a família também é quem dá uma força enorme. É quem suporta, na realidade, toda a barra. Porque, assim, é complicado. Se a família não abraçar, é mais difícil ainda. Eu saí de Quaraci para vir morar em Léus por causa do curso. E, assim, eu já tinha uma filha e minha mulher tinha a vida dela lá e ela veio comigo. Então, a gente mudou a vida a rotina totalmente só por causa do curso. Quando o meu filho nasceu, eu não pude dar nem muita atenção como minha esposa e meus filhos mereciam, principalmente, naquele momento ali, porque ele tinha que ir para a faculdade de noite. Não tinha como. Ô, Guto, isso aí é o quê? É o cacau. Pega aí, pega aí um pouquinho de cacau. Pega aí. Dá aqui, papai. Dá para o papai ver. Dá aqui. É o que isso aqui? É o cacau. Como é bom contar sempre com o apoio da família, né? A família que foi o estímulo para entrar no curso e é, sim, o exemplo para nunca desistir. Então, meu pai, ele me contava que ele foi uma vez na fazenda e ele é técnico, agrônomo, orientou o proprietário na época da façada cortar toda a produção de cacau. Cortar os pés de cacau e tal, queimar e tal. Meu pai, rapaz, calma, não vá não. Espera ainda. Não, que eu já comprei já os motos certos. Não vai não. Deixa eu tirar uma área aqui. Deixa eu ver se dá certo. E aí, é nessa linha que nós vamos seguir. Vamos fazer um teste. Vamos tirar aqui uma quadra. Vamos fazer. E com esse teste que ele fez, deu certo. Quando o proprietário chegou, olha, a área que o Antônio Arrula aqui tirou. Olha, deu certo. E aí? Ah, então agora vamos fazer na propriedade toda. Ele não desistiu, né? Não desistiu. Não se abateu. Mostra, porque se você for fazer logo pelo impulso, quando você vê, já está feito. Que orgulho para a nossa região ter vocês no mercado de trabalho, construindo mais um laço entre a educação e a nossa cultura agro. Você também, que não, seu pai não tem roça de cacau, sua mãe não tem roça de cacau, mas que tem uma curiosidade e tiver uma condição de comprar uma propriedade e quiser produzir cacau fino, cacau também pode ir, porque é um bom caminho. Procure um profissional para lhe orientar, porque também você pode comprar, não fazer da maneira correta e se decepcionar. Ter uma equipe para lhe acompanhar, vai ter a faculdade que vai lhe apresentar o curso e é isso. Você vai conhecer o cacau como eu conhecia e não sabia o leque que o cacau tem. Como o senhor já lhe falou, não se perde nada. Então, se não se perde nada, você veja que é uma coisa boa para você produzir. Você não vai ter perda. Já notei que muitos de vocês têm procurado instituições buscando apoio. E nós vamos também criar a nossa instituição para que possamos te dar o apoio que vocês necessitam. TV Cacau, parabenizando os novos profissionais que vão levar adiante a técnica e o conhecimento em cacau e chocolate. Manda um recado para a TV Cacau. A gente está aqui também. Claro. Eu quero agradecer muito e grande coração a TV Cacau que nos acolhe, dá essa atenção para nós. Isso é muito bom para nós estudantes, para nós tecnólogos, para a região, para os produtores, para todo mundo que está nesse sistema de processo de processo de cacau. E a TV Cacau tem feito, eu tenho acompanhado matérias excelentes, fundamentais. Hoje, sexta-feira, hoje, sexta-feira, dia 10, nós completamos dois meses no ar. E a matéria de vocês vai sair desse. Então, dois meses na TV Cacau, no ar. e eu como direcionado. E nós, dois meses que vão se tornar muitos anos. Espero, é de coração e que Deus nos proteja e dê essa condição a você, e a equipe, e dessa condição de continuar esse trabalho importantíssimo na nossa região. Tanto para a região como para nós, profissionais da área. E vocês também, porque crescendo a região, crescendo o conhecimento, crescendo a TV Cacau também vai crescer, porque vai buscando. Vai aqui, andar na Bahia, vai para o Espírito Santo, vai para o Pará, vai para o Amazonas, vai por aí tudo. E vai rodar o mundo. E vai rodar o mundo.